Boa tarde pessoal, meu nome é Bruna Cristina Ferreira, eu sou editora do Bolsa de Mulher e eu estou aqui com uma convidada bem especial. Não sei se vocês já se atentaram, mas faltam 72 dias para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Só que essa contagem regressiva começou faz muito tempo para algumas pessoas e uma delas é a nossa convidada. Ela é Michelle Acuesta, ela tem 26 anos, é paulista e tem essa responsabilidade de representar as brasileiras nos Jogos Olímpicos. Michelle, quero te agradecer por estar aqui, eu sei que é difícil arrumar tempo. A Michelle é arqueira, ou seja, ela compete no tiro com arco, que é aquilo que a gente conhece mais como arco e flecha. A primeira coisa que eu queria saber de você é onde você treina e como que é a sua rotina de treinos, quantos dias, quantas horas. Eu faço parte do círculo militar aqui em São Paulo, mas a partir do momento que foram feitas as seleções olímpicas, a gente está instalado no Rio de Janeiro, então a gente está morando lá e treinando lá até as Olimpíadas. E qual que é a rotina? A rotina, a gente treina diariamente, praticamente seis vezes por semana, de segunda a sábado, aí tem uma folga no domingo quando dá, e treina praticamente o dia inteiro. De manhã, aí tem o intervalo do almoço, depois treina mais um pouco, até umas seis horas, e aí tem musculação, fisioterapeuta, o que tiver de extra, a gente faz na parte da noite, mas é o dia inteiro ocupada. Olha, eu confesso para você que eu descobri recentemente que a gente fala tiro com arco, quando é o esporte olímpico, e não arco e flecha. Como é que você conheceu a modalidade? Como que você começou a praticar? Quando foi? Com que idade? Eu conheci, na realidade, como arco e flecha mesmo, porque era o nome mais popular, mas hoje em dia a gente prefere falar tiro com arco, porque é uma coisa mais profissional, e chegando perto dos jogos também é uma coisa que fica mais agradável falar. Eu comecei o arco em 2004, no clube mesmo, descobri que ia ter um curso, eu me empolguei, eu e minha mãe, a gente fez o curso com mais alguns familiares, e a gente gostou, foram dois meses de curso, e a gente, ah, vamos fazer uma prova, a gente acabou indo bem e se animamos para continuar. Então, desde então, a gente vem competindo até hoje. Você tinha quantos anos? Tinha 14. 14 anos. 14. Para quem está entrando agora no vídeo, eu queria falar que a gente está conversando hoje com a Michele Acuesta, ela é arqueira, ela compete no tiro com arco nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E aproveitar para falar para você, se você não quer perder nenhuma transmissão do Bolsa, é só clicar no botão que tem acima do vídeo, tá? Aí você não perde nada. Bom, eu te perguntei como você conheceu, porque eu sei, eu estudei um pouquinho sobre a sua mãe, ela se chama Nelia Acuesta, e eu vi que ela bateu vários recordes nacionais no tiro com arco. Então, a sua mãe é uma grande atleta, né? Primeiro que eu queria te perguntar se vocês já chegaram a competir uma contra a outra. Não, porque eu atiro com um arco e ela com outro, então nós somos em duas modalidades diferentes, então a gente acabou não tendo essa rixa. Mas a gente, assim, atira sempre junto nas competições, quando tem de final de semana a gente está sempre juntas, então a nossa rotina acaba sendo um pouco a mesma. Você chegou a acompanhar ela em competições? Acompanhei, a gente acabou indo para algumas, uma grande competição foi o sul-americano, que foi em Guadalajara. Foi muito legal, porque eu estava com ela, na época a gente não estava com um técnico presente, então eu acabei sendo a técnica dela nas finais, que ela foi para a final e levou cor, então foi muito legal esse momento, mãe e filha, juntas. Ai, que bacana. E vocês têm arcos diferentes, é isso? Você pode explicar mais ou menos qual é o seu arco e qual é o dela? O arco dela é o composto, né? Que tem duas polias, ele é um pouco menor do que o recurvo. A hora que ela puxa, o arco composto é, por causa das polias, ele tem uma quebra de mais ou menos uns 30% da força, então ela consegue manter o arco aberto por muito mais tempo. Já o recurvo, que eu atiro, que é o olímpico, a gente puxa 100% da força do arco. E essa é mais ou menos a diferença básica, né? Ela tem na mira, eu tenho a mira praticamente a um pin, o que eu estou enxergando a 70 metros é o que eu vejo e ela vai ter uma bolha de aumento, que é o que ela dá para focar. Ai, aproveitando, eu queria que você mostre... Esse é o arco da Michelle, gente. Eu queria que você apresentasse um pouquinho alguns componentes mais básicos que a leitura consegue entender. O arco é composto praticamente de duas pares, né? A parte central, que é o handle, que é o ponho, e as lâminas laterais. A gente tem a mira, os estabilizadores, tem o frontal e os laterais. É composto também pelo button, pelo clicker, que é o que faz a medida de onde eu sei exatamente o momento que eu tenho que atirar. Tem alguns itens que são de segurança? Tem, na verdade, os que eu estou usando, que é o protetor de braço, que é a corda evitar de bater e machucar. A peiteira, que é o protetor de peito, tanto as mulheres quanto os homens atiram. E a dedeira, que é um protetor de dedos, que é para a corda não machucar. Tem algumas lesões que são bem comuns, assim, na prática? Por ser um esporte, assim, bem repetitivo, a gente tem que atirar muitas flechas por dia, fazer o mesmo movimento. Às vezes acaba tendo alguma tendinite, alguma dorzinha do tipo, mas dá para ir controlando. E o que você faz para se cuidar, tanto fisicamente quanto psicologicamente? Imagino que você precisa de muita atenção, concentração. O físico a gente faz desmusculação, tem toda a preparação física. Também tem a parte de fisioterapeuta, que não é caso precise. Também a gente tem o suporte de psicóloga também, para o mental, que faz a diferença importante. Eu queria aproveitar e te perguntar o seguinte, a sua mãe, imagino que ela tenha te inspirado muito como atleta, né? O que você tirou de lição dela como atleta, como ser humano? Olha, já é um grande ensinamento a gente poder ter essa convivência juntas, né? Porque eu vejo que às vezes muita gente não se dá bem com a mãe, ou realmente tem essa distância. E a gente faz as coisas juntas, então lógico, a gente briga, tem aqueles momentos, né? Mas a gente se dá muito bem, é uma grande amiga e acho que esse é o maior ensinamento, é poder conviver com ela esse máximo possível. É legal você falar da sua mãe, dessa convivência, porque eu queria te perguntar sobre como que a participação feminina no esporte, no tiro com arco, é um esporte em que as mulheres já participam maciçamente ou ainda é menor a participação, a visibilidade do que o esporte masculino, por exemplo? Aqui no Brasil o esporte é pequeno, né? Mas assim, ainda existe um número pequeno também, ainda mais para as mulheres. Já lá fora, mundialmente, o nível das mulheres é um pouquinho mais alto, né? A participação das mulheres é um pouco mais alta. Mas eu acho super importante, porque realmente é o que mostra que está crescendo também. As mulheres hoje em dia estão criando um espaço maior entre os esportes, conseguindo resultados bons, tanto níveis masculinos. Então, a gente está conseguindo conquistar em um espaço, eu assim, eu digo, eu no sentido mulher em geral, né? Então, acho bem importante isso. Existe mesmo uma dificuldade maior de patrocínio, por exemplo, para o esporte feminino? Eu acho que em relação ao patrocínio, eu diria que é em geral, assim, não tanto feminino quanto masculino, né? Acho que é um pouco mais difícil nos dois, né? Não tem, acho que é muito bem ser feminino ou masculino. Existe algum tipo de limitação mesmo, física, em relação a um homem e uma mulher disputando? Por exemplo, você pode enfrentar numa categoria profissional um atleta? Ou realmente tem diferença sobre, exige força, eu não sei. O masculino está um pouquinho melhor do que o feminino, né? Falando mundial, mas é assim, praticamente dá para chegar no mesmo nível, né? O que diferencia um pouco é que os homens são um pouco mais fortes, então o arco deles vai ser um pouco mais potente que o nosso. Então, assim, a libragem, então, influencia a 70 metros, uma potência maior vai influenciar menos, assim, temperatura, tempo, né? O vento, então isso acaba com que eles também tenham um pouquinho mais de vantagem no agrupamento das flechas. Mas em questão de mental ou qualquer outra situação, acho que pode elevar o nível, né? Eu queria te perguntar também, assim, o que que você... Eu vi que tem competições no nível individual e no nível de equipe. É isso mesmo? Como é que funciona? Nas Olimpíadas tem individual e equipe também? Tem, tem. A nossa categoria é tanto individual quanto por equipe também. O equipe hoje a gente está tentando apostar bastante para as Olimpíadas, né? Para firmar bastante a equipe, porque acho que com a equipe tudo fica mais, né? Uma coisa mais concreta e dá para ter mais força. Acho que a equipe, a união das mulheres acaba sendo um pouquinho mais poderosa do que individualmente. Então, acho que dá para apostar mais em equipe, né? Isso era, inclusive, uma das coisas que eu queria te falar. Você acha que o esporte, ele é a prova de que as mulheres em equipe, em times, elas conseguem trabalhar muito bem, elas conseguem se apoiar, indo contra um pensamento tão antigo que é difícil as mulheres se ajudarem? Ah, eu acho muito pelo contrário. Acho que por equipe ainda tem muito mais força, né? Porque a mulher acaba se ajudando, lógico. Tem umas indiferenças ou outras, mas é o que faz a diferença. Acho que a equipe feminina pode se juntar muito mais do que até propriamente os homens, né? Eu acho que a gente tem... a gente consegue lidar melhor entre nós mesmos. Então, isso acaba favorecendo. Hoje, a equipe feminina, ela é formada... Explica um pouquinho, são para a competição. Pelo que você me explicou, são três e uma reserva, né? Explica mais ou menos como é que funciona. Isso. A gente teve as seletivas aqui no Brasil. Hoje, nós somos em quatro. Só que para o jogo, só vão participar três. Então, a gente ainda está na disputa aí até o final do mês. Acredito que já vão ser selecionadas três. E uma vai ficar para a reserva, mas não vai participar dos jogos. E vocês chegam a conversar? Como é que é a competição, no caso? A competição da gente, você diz. Nas Olimpíadas mesmo, como que funciona? Se vocês conseguem conversar entre vocês durante o jogo? Na realidade, a gente fica bem próximo, às vezes, umas das outras, né? Competindo, mas não tem muito espaço para conversa. Porque a gente já tira, já está naquele clima de concentração, então cada uma tem o seu papel ali para fazer. Então, nos intervalos, a gente ainda dá para conversar um pouco. A gente se ajuda, dá uma exada, tenta dar um suporte ao que precisa, mas a maioria é focada no individual mesmo. Assim, cada um tem o seu foco, né? Você estava me contando, tem agora uma competição. Você viaja com essa equipe, é isso? Isso, agora a seleção está indo para a Europa. Nós vamos ficar praticamente uns 20 dias. A gente está indo para treinar e para competir também, uma das fases da World Cup. Então, essa é uma experiência bem bacana também. Um treinamento intensivo aí, antes dos jogos. Qual que é hoje um país ou a equipe referência, assim, no tiro com arco? Hoje, assim, Coreia é um dos primeiros, tanto masculino quanto feminino, eles estão conquistando bastante coisas, bastante medalhas, títulos. A Ásia, em geral, né, consegue manter um nível alto, mas tem outros países que às vezes se destacam, Itália, Estados Unidos. Você tem alguma referência para você, alguma atleta? Eu tenho uma coreana, que vou bem. Eu acho que ela, para mim, é um... assim, sou fã dela, porque tanto a técnica dela eu acho muito boa, assim, a imagem que ela tem. Ela ganhou as Olimpíadas de Londres, então eu tenho uma imagem muito boa dela. Eu tenho algumas curiosidades. Você, num treino, você sabe mais ou menos quantas flechas você consegue lançar, assim, atirar? A gente mapeia o nosso treino pela quantidade de flechas, então se a gente tem uma hora para treinar, a gente tenta calcular quantas flechas. A gente tem um computador, então eu vou falando quantos tiros eu dei a cada série, então no final do treino eu sei que eu dei 200, 300 flechas, né, 300 tiros. Então eu já sei. 300 tiros para você é uma média boa? É, uma média boa. Normalmente a gente, assim, um treino puxado, assim, que dá para dar uma continuidade de bastante flechas, chega a 400, 400 e poucas. Eu sei que o alvo, o alvo ele é uma soma de pontos, né, acho que quanto mais central é a maior a pontuação, quanto vai afastando do arco vai diminuindo, né. Você já alguma vez teve, você sabe qual é a sua maior pontuação? Sei, sei. Normalmente, assim, a gente tenta, a gente mantém, cada competição tenta fazer, atingir o seu máximo, né, tentar bater os seus recordes, né. Minha pontuação foi, a gente tem dois rounds, né, que a gente faz com a somatória de 72 flechas. A minha maior foi 312 e 316, numa competição. Quantas flechas somam esse valor? 72, então o máximo seria 720 pontos, né, assim, separar, juntos. Você já sofreu algumas lesões, você se machuca durante a prática? Sim, sim, hoje eu estou com um pouco de tendinite, né, mas já estou no caminho para resolver, para parar. Mas é, assim, faz parte do esporte, porque é um esporte muito repetitivo, a gente não tem, às vezes, muita folga, então tem que estar sempre na quantidade do treino, então manter a fisioterapia. Você mostrou também os machucados no braço. É, assim, para uma mulher não é muito elegante, é uma mão de arqueira, porque a gente tem bastante calo, né, por causa do arco, da corda, então o atrito, mas faz parte, depois passa. E eu soube que você é chefe de cozinha, mas como que isso se deu? Eu me formei em gastronomia, né, e depois eu fiz uma especialização em confeitaria, tanto que eu parei dois anos para fazer essa especialização, que eu fui viajar, fiz em Londres, então eu abandonei um pouquinho o esporte para estudar, mas eu gosto muito. Estava trabalhando até ano passado, né, fazendo alguns pedidos em casa, mas aí quis voltar para o arco para tentar as Olimpíadas, então hoje, no momento, eu estou só sendo arqueira. Você vê como uma prática, como, de repente, o esporte, ou a cozinha, ou a culinária, como eles te ajudaram em alguma... um ajudou no outro, né? Você vê alguma coisa que você trouxe do esporte para a culinária e vice-versa? Eu acho que tudo está ligado, né, acho que é mais, assim, responsabilidade que tem um pelo outro, né, de como pessoa profissional, da forma como você lida com cada coisa, então acho que tem uma ligação, assim. Você sente, você se vê longe de uma delas, se você tivesse que priorizar uma... Agora você priorizou por conta das Olimpíadas, mas você conseguiria abandonar uma delas? Eu acho difícil, eu tentei, dois anos atrás, tentar no paralelo, mas eu falei, ah, agora que está muito perto dos jogos, tem que treinar todo dia, então realmente ficou difícil manter os dois, mas com certeza eu vou tentar mais para frente, não largar nem o arco, nem a gastronomia, né, conseguir conciliar os dois. Você me disse que começou, a primeira vez com 14 anos, você passou por várias etapas, tem etapas por idade, por exemplo? Tem, tem as categorias, né, que é cadete, juvenil, sênior, que é o adulto, e master, mas na realidade quando eu comecei, eu já comecei como adulto, porque na época que eu comecei não tinha muito gente da minha idade, então para competir sozinha ou com alguém eu preferia ser adulto, então eu não tive muita experiência de cadete, juvenil. E você conheceu muitos lugares onde você competiu? Conheci, acho que por causa do esporte eu conheci bastante coisa, desde aqui no Brasil mesmo, quanto lá fora também, Europa, né, a partir dos Estados Unidos, você acaba conhecendo. É fácil treinar? É fácil encontrar um lugar para treinar o tiro com arco? É fácil encontrar as medidas, né, do profissional, para você usar um espaço? Aqui no Brasil, pelo esporte ser um pouco pequeno, um pouco divulgado, é um pouco mais complicado, assim, de você achar clubes para treinar, né, quem também tiver interesse é só também entrar em contato com a federação, que na federação tem todos os lugares que podem atirar os clubes, né, federados, mas o que também dificulta é o espaço, porque a gente treina a 70 metros, que é o que a gente compete, então ter um lugar em São Paulo para atirar 70 metros não é tão fácil, então, tanto que no círculo hoje a gente está treinando a 30 metros, né, que é o espaço que a gente tem aqui. Mas? 70 metros foi o máximo que você já, ou você de brincadeira já chegou a fazer mais? Não, assim, já tentei atirar uns 80, 90 metros, né, mas não, 70 é o máximo. Esse foi o seu primeiro arco, você já teve outros? Já, já tive outros, acho que esse é o meu sexto arco, porque assim, o arco vai, é que nem roupa, tênis, você vai querendo aprimorar com as técnicas, né, então vai surgindo equipamentos novos e você vai querer trocar para ver se realmente surge mais efeito, né, a técnica melhor, algum detalhe esse. Então a gente está sempre renovando os arcos. Apesar de ele durar bastante, com umas flechas, mas a gente, assim, revende, compra outro, para também não ficar com o arco parado em casa, né. E como aqui no Brasil é difícil o acesso ao arco, porque muitas coisas são importadas, então é fácil de revender aqui, então bastante gente usaria, então é fácil, nessa escama, né, nessa troca. Esse arco você não comprou aqui? Não, esse arco é coreano. As grandes fábricas hoje de arcos são da Coreia e dos Estados Unidos. Você está ansiosa para os jogos? Estou bastante, estou na expectativa, né, tentando fazer o meu melhor para conseguir realmente conquistar a vaga. Nós estamos em quatro, né, todas praticamente no mesmo nível, né. Quem são as atletas? As atletas são a Anne, a Sarah e a Marina. As outras três. As duas, tem mais duas de São Paulo, então nós somos três de São Paulo e a Anne é do Rio. E vocês são amigas, assim, vocês conversam bastante? Ah, no fim a gente acaba tendo em troçamento, né, porque a gente acaba vivendo muito junto, né, então a gente vive praticamente 24 horas, dorme juntas no mesmo quarto, então, acaba tendo um convívio, então a gente de final de semana às vezes sai, né. Eu queria te fazer uma última pergunta. Se você, hoje, você se sente realizada profissionalmente ou tem algumas coisas que você gostaria de conquistar, o que que falta para você? Apesar de você ter conseguido chegar no nível profissional e olímpico. Não, eu me sinto realizada, assim, tanto no esporte, porque eu já passei por várias etapas também, participei de Sul, Pan-Americana, agora, se Deus quiser, eu consegui as Olimpíadas. Passei por várias experiências também, e profissional também, né, eu já me formei, então, praticamente, estou encaminhada. Então, quando der uma brecha no esporte, vou voltar também nessa parte da gastronomia. Então, tá bem. Michelle, eu queria pedir para você lançar uma, atirar uma flecha para a gente, até para você mostrar como é que você se posiciona. Aqui, aqui tá bem, tá bem, aqui não é a distância que você costuma atirar, né? Na realidade, a gente usa essa distância para treinar a forma, para focar em algum ajuste técnico, né? Porque a distância que a gente tira mesmo é 70. Então, vai lá. Michelle, muito obrigada, estou muito feliz. A gente vai torcer muito por você, a gente espera que vocês arrasem nas Olimpíadas, mas a gente, acima de tudo, a gente já tem muito orgulho do que vocês representam para a gente, como brasileiras, como atletas e tudo mais. Então, boa sorte. E eu queria agradecer a vocês que estão sempre com a gente no Facebook do Bolsa e mandando comentários, mandando suas sugestões e suas críticas. Fiquem de olho que a gente tem mais Facebook Live na segunda-feira. Obrigada.